Little Angel, em português Vamos salvar o dinossauro! Neném quer se mexer, neném quer brincar Será que hoje é o dia de dar o primeiro passo? Neném quer brinquedo, vai, vai sem medo O neném consegue com um esforço Você consegue, Joãozinho? Sim, consigo! Já sabe se arrastar de bumbum Oh, ele conseguiu! Isso, neném! Isso, bebêzinho! Neném quer se mexer, neném quer gatilhar E com a bola ele quer brincar Neném continue, você é forte Logo, logo vai ficar de pé Você consegue, Joãozinho? Sim, consigo! Vai aprender a engatir Que delícia, mãe! Biscoito gostoso! Neném quer biscoito, neném quer comer E se tiver ficar, ele vai alcançar Não se preocupe, não se preocupe Não se preocupe se precisa levantar Use a escadinha para se apoiar Você consegue, Joãozinho? Você consegue, Joãozinho? Sim, consigo! Já sabe ficar de pé É isso aí, Joãozinho! Você já sabe andar Está andando! Neném quer andar Neném quer diversão Você consegue, não tenha pressa, não Neném não se preocupe Se você cair Se você cair Tente de novo E você vai conseguir Você consegue, Joãozinho? Sim, consigo! Pode se apoiar no sofá Meu bem, mostra pro papai Que você sabe andar Neném vai conseguir Sem problema algum Como um carrinho Que faz vrum, vrum, vrum! Está tudo bem Estou bem aqui Segura e firme E não vai cair Você consegue, Joãozinho? Sim, consigo! Você pode dar seus primeiros passos Você conseguiu, Joãozinho! Seus primeiros passos! Viva! O Joãozinho está andando! Neném adora andar E brincar também Neném sabe correr Está tudo bem Que neném incrível Vai a todo lugar Hoje mesmo Só sabia engardinhar Você consegue, Joãozinho? Você consegue, Joãozinho? Sim, consigo! Já pode correr E brincar o dia inteiro Parabéns, meu amor! Olha, eu ando assim! Vamos ver como é ter um novo bebezinho na família Vocês vão se divertir tanto com ele Bebezinho Bebezinho Você é tão fofinho Você é tão fofinho Bem-vindo à família Bem-vindo à família Amamos você Amamos você Ok, está na hora do banho O banho do bebê O banho do bebê É na banheira É na banheira Todos podem ajudar Todos podem ajudar A lavar A lavar Vem aí, Joãozinho Você consegue? Vem aí, Joãozinho Antes Está conseguindo Está conseguindo Ele está andando Joãozinho Joãozinho Comidinha Comidinha Vegetais são bons Vegetais são bons Para a saúde Para a saúde Onde será que o Joãozinho foi? Onde será que o Joãozinho foi? Está crescendo Está crescendo Está crescendo Era pequenininho E agora está grandão E brincalhão E brincalhão E brincalhão Mamãe Mamãe Cadê a mamãe? Eu não sei Cadê a mamãe? Para onde ela foi? Está na cozinha Está na cadeira Ela está na ponta Ela está na ponta Mamãe Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Cadê meu irmão? Eu não sei Cadê meu irmão? Para onde ele foi? Está no jardim Está no balanço Está na piscina Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Cadê minha irmã? Eu não sei Cadê minha irmã? Para onde ela foi? Está no armário Está na caminha Está lá no canto Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Te achei Cadê o bebê? Eu não sei Eu não sei Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Te achei Te achei Te achei Te achei Te achei Cadê o bebê? O bebê? O bebê? O bebê? O bebê? O bebê? O bebê Iем Cadê o bebê? Tá no jardim Ou no escorregador Na caixa de areia Cadê o bebê? 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 Cadê minha chupeta? Chupeta, chupeta Cadê minha chupeta? Será que está aqui? Debaixo do tapete Ou então na gaveta Se achar minha chupeta Vou ficar feliz Irmãozinho, o que está procurando? A chupeta! Ah, entendi! Você já procurou no seu quarto? Já! Hum, então vamos olhar na cozinha Procurando a chupeta do Joãozinho Ela desapareceu e vamos procurar Olho no armário e também na gaveta Ela não está no chão onde sempre está Oi pessoal, o que estão procurando? Oi, estamos procurando a chupeta do Joãozinho Ah, a chupeta! Vamos procurar na sala de brinquedos Ai, que bagunça! Vamos arrumar enquanto procuramos E lá vamos nós Procurando a chupeta do Joãozinho Mas isso é uma bagunça e vamos arrumar Carros e jogos e jogos e carros Nós arrumamos tudo e não apareceu Oi, crianças, o que estão procurando? Estamos procurando a chupeta do Joãozinho É! Ela sumiu e não estamos achando Cadê? Que tal a gente procurar lá na sala? Vem comigo! Procurando a chupeta do Joãozinho Não está aqui embaixo Onde ela está Olhamos nos livros e atrás do sofá Até mesmo o ratinho não sabe onde está O que vocês estão procurando aí embaixo? Oi, amor! Estamos procurando a chupeta do Joãozinho Podemos procurar na garagem Ei, garagem! Vamos nessa! Procurando a chupeta sim do Joãozinho Vamos olhar nas caixas e ver se está lá Na roxa ou laranja, na verde ou vermelha Vamos olhar nas caixas até encontrar Hum, bom, com certeza nós está aqui na garagem E já procuramos na casa tudo! Hum, que estranho! Onde será que está? Já sei! Nós não procuramos no quintal! Chupeta quintal! Que ilusão, Dio! Vamos lá! Procurando a chupeta do Joãozinho Olhamos no jardim Onde ela está? Eu vi um buraco e ali tem outro Bingo tá com a chupeta Foi ele que pegou Uau! Isso é um avião, Joãozinho! Achamos todas as peças! Sua barriga está doendo, está doendo Sua barriga está doendo, está doendo Vá no banheiro pra ficar melhor E rapidinho passa essa dor O que foi, Joãozinho, Joãozinho? O que está acontecendo, acontecendo? Que barriga eu tô sentindo aqui? E no banheiro preciso ir Não se preocupe, filho Nós vamos juntos Não, não quero ir ali Ir ali Não, não quero ir ali Ir ali Vem com a mamãe Vai ser muito legal Você consegue, Joãozinho Joãozinho A fraldinha vai tirar Vai tirar A fraldinha vai tirar Vai tirar Eu já sei fazer isso sozinho Eu já faço sozinho no troninho Papel higiênico, joãozinho, joãozinho Papel higiênico, joãozinho, joãozinho Só um pouquinho Só um pouquinho, nem mais, nem menos Porque bagunça não queremos Não queremos Não, não preciso mais fazer Não preciso, não Não quero, não quero, já cansei Não quero, já cansei Já cansei Tudo bem, não precisa forçar Tente de novo, outra hora Outra hora Tente de novo Você conseguiu fazer Sim fazer Feche a tampa e dê a descarga Dê a descarga Agora só falta uma coisa a fazer Lavar as mãos E acabamos Acabamos Bom trabalho, filho Você usou o troninho Venha, podem entrar Conseguiu Parabéns Você lembrou de usar o papel higiênico Sim, papel higiênico Sim, papel higiênico E lavou as mãos com sabão Sim, sabão Sim, sabão Sim, sabão Logo, logo, não vai precisar mais por trás Nossa, o Joãozinho está crescendo Viva! Viva! Brilha, brilha Estrelinha Lá no céu Pequenininha Solitária Se conduz Pelos Céu Com tua luz Brilha Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Quando o sol for se deitar E seu brilho então cessar Sua luz irá brilhar E seu brilho chegará Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha E quem no escuro está A sua luz irá guiar Antes não podia ver O caminho percorrer Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha, brilha a estrelinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha a estrelinha Brilha, brilha a estrelinha Brilha, brilha a estrelinha Brilha, brilha a estrelinha Brilha, brilha a estrelinha